Alex Alves Ferreira, de 33 anos, morreu na madrugada deste domingo, minutos após dar entrada no Hospital das Clínicas de Jatai, interior de Goiás. Ele foi esfaqueado pela própria filha, uma adolescente de apenas 13 anos de idade. A gente recebeu uma ligação da esposa da vítima, dizendo que a sua enteada, filha da vítima, teria esfaqueado seu marido. Então a gente deslocou para o endereço indicado, lá no setor, chegando ao local, uma equipe do SAMU já havia socorrido a vítima, que saiu do local ainda com vida. A adolescente fez esses mesmos passos que eu estou reproduzindo agora. Ela veio da casa da tia, no final desta rua, veio até aqui na casa do pai, bateu na porta e quem saiu foi a madrasta. A jovem disse que queria conversar com o pai, para poder fazer as pazes sobre um desentendimento que eles haviam tido no dia anterior. Diante dessa proposta de fazer as pazes, a madrasta teria aberto a casa e permitido a entrada da garota, que já estaria com a faca escondida, foi até o quarto do pai e o esfaqueou quando ele ainda estava acordando, ainda sonolento. Após cometer o crime, a adolescente deixou a casa do pai e retornou aqui para a casa da tia e ficou sentada aqui na calçada, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente aqui que ela foi encontrada pela polícia militar. Ela já tinha deslocado para uma outra casa, a poucos metros dali, a casa da sua avó, e quando a gente chegou lá ela estava sentada em uma cadeira, aparentemente até aguardando que a gente fosse atrás dela, como se nada tivesse acontecido. Após ser apreendida, a adolescente disse aos policiais que teria cometido o crime porque estaria apaixonada pela madrasta. Estava bastante alterada, visivelmente bêbada, mas ela alegou que ela estava apaixonada pela madrasta, que teria feito até uma carta de amor para a madrasta, e o pai dela, ao descobrir dessa paixão platônica, teria a repreendido. E essa repreensão, essa briga aí entre pai e filha, que seria a motivação aí para o crime. Segundo este familiar da vítima, que prefere não se identificar, essa paixão da jovem pela esposa do pai é antiga. Até um certo tempo ela sempre foi apaixonada pela mulher da vítima, mas assim, a mulher da vítima sempre demonstrou para ela que ela não queria, que ela amava o pai dela, e que ela queria ser a mãe dela, que ela queria ajudar ela, queria estar junto com ela nas horas difíceis e nos momentos bons. Mas este mesmo familiar não acredita que o motivo do crime tenha sido a paixão não correspondida. Para ele, a mistura de droga e bebida feita pela jovem foi o fator determinante. Ela estava drogada, alcoolizada, né? Então eu acho que tinha que saber, da boca dela, ela sadia. E outra coisa, a autora também, ela toma remédio controlado, ela tem problema de cabeça, então eu acredito que... Ai cara, eu fico até meio bobo, sabe? Porque o que leva uma filha a tirar a vida do próprio pai, né? Então não tem nem explicação para isso. A adolescente foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Jatai. A faca utilizada no ato infracional foi apreendida, né? Encontrada e apreendida na residência da própria vítima. Estava envolta em sangue, foi encaminhada para a perícia, né? Para a coleta desse material aí, que ainda se encontrava na faca. E a própria caracterização aí desse instrumento do crime. A adolescente foi autuada em flagrante pelo ato infracional de homicídio qualificado. Tendo em vista um motivo fútil que possibilitou essa abordagem e a prática do próprio homicídio. E também aí, diante da impossibilidade de defesa, de contexto, né? Que impossibilitou aí a defesa da vítima. A Polícia Civil já solicitou junto ao Ministério Público uma vaga para internação provisória da jovem. O Ministério Público pode representar por essa internação provisória de até 45 dias a ser deferida ou não pelo Poder Judiciário. Também terá aí uma instrução processual nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo sujeitar essa adolescente, diante da própria gravidade do ato infracional, a uma medida sócio-educativa de até três anos. Já a família deseja por justiça. Eu só peço a Deus, né? Que tenha a vítima em um bom lugar, né? E que a justiça seja feita, né? Porque pelos fatos de menor, efetuou esse... Fez esse crime... Ela fez esse crime aí e tá solta aí. Só espero que a justiça seja feita.